Bom, pessoal, antes da gente prosseguir para a parte que eu vou te ensinar como indexar suas páginas no Google, que eu faço questão de te mostrar isso, é muito importante, eu vou te mostrar aqui como configurar o domínio de uma página. Como assim, brasão? Vamos supor que você queira o domínio, faça você mesmo, blog.com, não é? Para ter um nome bonito e não um nome assim, do jeito que está, não é? Agora que você já tem um plano pago, você tem o direito de fazer isso, de trocar. Mas claro que você vai ter que pagar pelo domínio, isso é óbvio. Pessoal, o que eu vou te indicar a fazer? A gente vai usar o Google Domains, tá? Eu vou te mostrar. Vem aqui na sua página, aqui ó, a normal, na esquerda, vem em settings, que é configurações. Você tem várias abas, a gente já mexeu em algumas, agora você vai vir aqui, ó, em domain, que é o domínio, né? Pessoal, a dica que eu te dou é usar o Google Domains, tá? Ele só está em 11 países, a gente tem a sorte de estar no Brasil, porque essa integração é muito mais fácil usando ele. Então, aí você chega aqui, ó, e clica, buy with Google and set up domain. Comprar com o Google e vamos já configurar esse domínio. Clica ali, ele vai abrir uma janelinha ali, onde ele te dá condições de você digitar o que você quer. Aí eu não vou pegar nenhum de faça você mesmo, alguma coisa, porque pode ser que alguém depois queira. Eu estou fazendo esse projeto só para ensinar mesmo, não vou levar ele adiante, até porque todos os textos ali são coisas aleatórias, agora é íntimo, né? Então, aqui eu vou comprar um que eu sei que ninguém usaria. Então, eu vou colocar assim, ó, já que é The Blog, eu vou chamar de The Blog Brasil, que é um péssimo nome, acho que ninguém ia querer, aí eu não atrapalho ninguém. Então, ó, The Blog Brasil, vou mandar procurar. Aí ele vai me mostrar algumas opções aqui, inclusive essa, e aí você paga. Perceba que o preço é mais ou menos esse mesmo, tá? R$50,00 por ano. É um preço tranquilo, né? Por ser por ano, se fosse por mês, podia pesar um pouquinho mais. Então, a gente vem aqui em comprar. Pessoal, vai abrir aqui uma janelinha do Google, me pedindo algumas informações pessoais. Eu vou passar te mostrando elas, tá? Mas é uma etapa que você não precisa ver eu preenchendo, né? Então, ó, vou ter que falar meu nome, se eu tenho uma organização, uma empresa, o endereço, o telefone e o meu e-mail. E aí depois eu vou colocar em continuar. Você tem a opção de colocar as suas informações públicas ou privadas, tudo bem? Então, faz isso daí se você estiver me acompanhando, acho que não, você não vai comprar um domínio à toa, né? Mas se você já estivesse comprando, era só preencher isso e clicar em continuar. Vou pausar o vídeo e vou fazer essa etapa. E aí E aí